Um pulo até a fronteira agora porque a ACIF, a Associação Comercial Empresarial de Foz do Iguaçu, debate uma possível reabertura da Ponte Internacional da Amizade, viu? Saiba como foi esse debate que aconteceu de forma online. Já são mais de cinco meses que a Ponte Internacional da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, Foz do Iguaçu, a Cidade do Leste, permanece assim, fechada, por conta da Covid-19. E essa atitude só foi tomada para coibir a proliferação do coronavírus. Brasil e Paraguai permanecem com as fronteiras terrestres totalmente bloqueadas. O Paraguai, inclusive, país vizinho, foi o primeiro a tomar essa decisão. Com isso, consequentemente, uma crise econômica se instalou principalmente em Cidade do Leste, que vive, ou melhor, vivia o comércio, as ruas sempre lotadas de compristas. Há algum tempo, muitos pedem a reabertura do local, ou seja, da Ponte da Amizade. Também surgiram já muitos rumores e boatos de uma possível reabertura, mas nada disso se concretizar de fato. Surgiu também, é claro, um possível plano com medidas sanitárias voltadas para o local. Dessa forma, controlar e manter a Ponte Internacional da Amizade aberta e com segurança. Mas ainda não saiu do papel todo esse planejamento. A reabertura do ponte, tudo tem que estar instalado no lugar para começar um processo de abertura gradual e responsável do ponte. Nós, nós recomendamos que se faça em quatro fases. Agora, cada fase depende do nível de contágio. E queremos fazer isso inteiro de maneira responsável. Não é que nós queremos que se abra amanhã. A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu decidiu debater essa reabertura da ponte. Participaram deste debate, além da ACIF, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz, o Codefoz, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cidade do Leste, o Codeleste, além, é claro, da Câmara de Empresários de Cidade do Leste e Alto Paraná. Nós não queremos que abra amanhã a ponte. Nós queremos sentar na mesa e discutir se esses protocolos sugeridos são bons, se são os protocolos do governo central, se existem, gostaríamos de ver, como a Anvisa no Brasil expõe, por exemplo, seus protocolos internacionais de fronteira. A fronteira pede respeito pelo seu tratamento nacional no Paraguai, para que a gente possa ser tratado como uma região de fronteira. E isso nós estamos pedindo, senhor presidente e senhor ministro da Saúde. Estamos pedindo.